Olá alunos, hoje vamos ver a aula, aula 2, que é a introdução a vetores. Bem, você já, fazendo licenciatura em matemática, já tem noção dessa aula como um todo. Então a gente só vai dar um ampassão aqui nas informações que eu acho mais relevantes destacar para vocês com relação a isso. Bem, conforme nós vimos a aula passada, as grandezas escalares já foram totalmente definidas, mas algumas grandezas você não pode representar apenas pela sua magnitude. O exemplo que eu sempre costumo dar, quando você vai pegar um ônibus, bem, eu vou pegar um ônibus, mas você vai pegar o ônibus que vai para Penha ou para Lapa? Bem, quando você vai pegar para Penha é uma direção, quando você vai pegar para Lapa é outra direção. Então só falar que vai pegar o ônibus Penha-Lapa não indica a direção que você quer ir. E isso, com esse simples comentário, a gente já entra com a grandeza vetorial, a grandeza que é o vetor, que ela precisa, além de magnitude, módulo, você precisa indicá-la com direção e sentido. É lógico que vocês já viram isso e a gente vai representá-la aqui por um símbolo minúsculo e negrito. Aqui, um símbolo em negrito, símbolo em negrito, por exemplo, um V minúsculo. Essa grandeza nós vamos tratar, ela vai ser importante para velocidade, forças, acelerações, quantidade de movimento. Existe uma outra grandeza, extremamente importante, que vocês não veem na graduação, apenas em alguns cursos específicos, mas aqui apenas eu vou dar uma pincelada, que são os tensores, que são operações específicas com vetores. Então existe o campo dos valores das grandezas, que a gente chama de grandezas tensoriais, que elas são usadas muito na mecânica, eletromagnetismo, na teoria da relatividade, e existe um cálculo específico para ela, que é o cálculo tensorial. Apenas para vocês, estou apenas mostrando para vocês que existe esse tipo de grandeza, mas nós vamos nos concentrar nas grandezas vetoriais. E aí vocês já sabem, a grandeza vetorial graficamente a gente consegue representar por uma seta, com um ponto inicial aqui e um ponto final inicial A e um ponto final B, que indica o sentido. Essa é a forma de representação e elas indicam força, deslocamento, velocidade, aceleração, quantidade de movimento. As grandezas que são importantes, além de representar seu módulo, você precisa de direção e sentido para representá-la por completo. E aí vem as operações vetoriais, que vocês já estão muito acostumados. Soma de vetores, como é que se faz essa soma, a lei do triângulo, você já sabe, ou a lei do paralelogramo, aqui você já sabe, isso feito graficamente, ok? E aí quando você multiplica essa grandeza por escalares, né? Se você multiplica por um escalar maior que zero, ela aumenta. Se multiplica por um escalar menor que zero, ela muda o sentido. E assim vai sucessivamente com operações com valores escalares, ok? Aqui a soma, a subtração, na realidade, é a soma invertendo o valor do vetor. E aí a regra do triângulo, a regra do paralelogramo também é válida classicamente, ok? Uma outra forma que é até muito mais usada na física é você representá-lo isso de maneira, através das suas componentes, através do sistema cartesiano. Então, dado um vetor A aqui, representá-lo no sistema cartesiano XY, imaginando um simples plano, né? Nós podemos representar esse vetor pela sua componente X, pela sua componente Y, e aí esse ângulo que a gente forma com a horizontal, através do seu arco tangente, conforme vocês já sabem, o seu módulo, vocês usam Pitágoras e conseguem obtê-lo através desse caso. No caso, também pode ser representado de maneira com seus versores, com seus vetores unitários. Aí você já sabe que o vetor X, na coordenada X, você tem o vetor unitário I, J na direção Y, K na direção Z, para o espaço tridimensional, e aí você pode representar um vetor através dos seus componentes na direção X, na direção Y, através dessa escrita em 2D, ou através dessa escrita em 3D, conforme vocês já estão acostumados, ok? E agora uma outra propriedade que os vetores têm é o produto escalar. Define esse produto escalar através dessa relação, já bem conhecida de vocês, aonde esse ângulo Φ aqui é o ângulo entre os dois vetores, aqui A e B. E lembrando aí que para os vetores unitários, como o cosseno entre eles é 1, então se você fizer escalar I com I, dá 1, ou escalar JJ, ou K com K, o módulo, a magnitude deles, 1 vezes 1, cosseno de 0 dá 1, então o produto escalar entre os versores unitários iguais são 1 e os trocados dão 0. Então se você fizer um produto escalar entre dois vetores, assim, em termos de componentes X, Y, Z, aqui, ó, aqui está a demonstração, usando essas propriedades a gente chega à conclusão que o produto escalar, que é um número óbvio, simplesmente é as componentes iguais, AX vezes BX mais AY BY mais AZ, BZ, conforme vocês já sabem. Aqui está o mesmo slide, com a mesma ideia, só que uma outra anotação também conhecida, que além de produto escalar, também é comum chamar de produto interno, e a mesma filosofia vale aqui também. Aqui está algumas propriedades do produto escalar, já conhecido de vocês, né, distributiva, comutativa, associativa, já bem conhecido de vocês. E aqui apenas uma demonstração que eu apresentei aqui, usando a lei dos cossenos, aqui, ó, de que relação produto escalar é dado por essa fórmula, né, que é o módulo de cada um dos vetores, vezes o cosseno entre eles, ok? E aqui as propriedades também corroboradas, mais uma vez, o produto escalar, está aqui indicado, vocês já sabem. Aqui a representação de novo, desse problema aqui, num slide maior, para vocês indicarem que está a prova geométrica disso, ok? E aqui algumas consequências desse produto escalar, que você consegue calcular o ângulo entre dois vetores através do valor do produto escalar, dividido pelo módulo de cada um. E uma propriedade, uma consequência bastante interessante nisso daqui, é que, então, se dois vetores são ortogonais, né, então o produto escalar é zero. Isso é muito usado em matemática, em física, quando você quer verificar, ou quer garantir que dois vetores sejam ortogonais, é simplesmente garantir que o produto escalar entre eles seja um zero. Outras consequências aqui, quando dois vetores estiverem na mesma direção, né, e mesmo sentido, e aqui sentido contrário, um sinal menos, e aqui as relações de ângulo entre eles. Ok? Uma outra consequência também dos produtos escalares, é que você, no espaço tridimensional, você precisa calcular os cossenos diretores daquele vetor. E aí você pode, fica como consequência do produto escalar, que você usa ângulos. Por exemplo, o ângulo alfa é o ângulo que se forma entre o vetor e o vetor unitário i ou x, ok? Então você consegue calcular o ângulo por arco cosseno dessa relação. Aonde que isso é importante aplicar esses cossenos vetores? Em muitas aplicações na física, é necessário a gente rotacionar vetores no sistema global. E para isso a gente usa matrizes específicas de transformação, aonde usa esses cossenos diretores, e eles são calculados, assim, através do computador, através de modelos numéricos, através dessas relações a partir das suas componentes. E uma outra operação muito importante para nós com vetores é o produto vetorial. O produto escalar resulta num número, que tem um significado físico para cada tipo de problema da física. E uma outra operação são os produtos vetoriais, que geram, é um produto representado dessa forma, Então aqui eu estou falando produto vetorial entre o vetor A e o vetor B, e resulta num vetor C. Então a resultante de um produto vetorial é um outro vetor, só que esse vetor, ele está fora do plano do vetor A e B. E aí a gente usa a regra da mão direita para indicar que esse vetor resultante, ele é ortogonal ao plano do vetor formado por A e B. E aí seguindo a regra da mão direita, ou a regra do sistema destorço. Lembrando que o sistema destorço é X para Y dando Z, ou Y para Z dando X, então essa é a consequência ou implicância da regra da mão direita. Aí é lógico que o I, a relação de produto vetorial que ocorre, acaba fazendo com que, mostra que a expressão do produto vetorial é dada por essa relação aqui, de modo que também pode ser representado através do determinante, bastante comum na representação em livros, dessa fórmula. ou aqui, onde A e B e subíndices aí indicam as suas componentes. Aqui existem aplicações bastante claras de produto vetorial, conforme eu vou mostrar para vocês em um exemplo. E aí os produtos vetorial têm as suas consequências e têm as suas relações bastante indicadas. Mostra-se que também a magnitude do produto vetorial é dada por essa relação aqui, que é o valor numérico entre um produto vetorial A vezes um B é igual ao módulo de cada um desses vetores vezes o seno formado entre eles. Algumas regras distributivas não são válidas, outras associativas também não. Aqui estão a representação que são bastante clássicas nos livros de cálculo e de física básica da parte de produto vetorial. Há uma outra definição, são os gradientes. O gradiente é, poderíamos dizer, uma função ou um conjunto de vetores onde você consegue, você mostra que o vetor gradiente é a derivada parcial em cada coordenada, as respectivas coordenadas é a soma. Isso daqui dá um vetor, ok? E esse vetor gradiente, eu diria que ele tem a mesma importância da derivada para o cálculo. Essa grandeza para o cálculo vetorial tem a mesma importância da derivada para o cálculo clássico que vocês usam. É bastante usado para definir derivadas, pontos de extremos de função tanto no espaço R2 quanto no espaço R3, no espaço RN, você usa definições de gradiente. Uma outra grandeza bastante importante é o rotacional. O rotacional é uma outra grandeza vetorial, bastante importante, principalmente na mecânica dos fluidos, aonde você calcula um vetor ortonormal ao campo vetorial daquele vetor dado. Então, com isso você consegue medir a distância, a taxa de velocidade que acontece daquele campo vetorial com relação à sua normal. Isso é muito aplicado em mecânica dos fluidos para calcular vórtices de problemas. E uma outra aplicação são os divergentes. Os divergentes de um vetor é um número escalar dado por essas derivadas indicadas aqui. Também, que é uma outra aplicação extremamente importante na mecânica dos fluidos, nas equações, na mecânica dos fluidos. As equações da continuidade usam o divergente das funções. Então, é uma aplicação clássica que existe dessa operação vetorial dada dentro de um campo vetorial, ou R3, ou R2. Simplesmente aqui é uma representação disso daqui. Bem, aqui está um exemplo que eu preparei para vocês de produto vetorial, que a gente vai usar muito na mecânica. Imagina que a gente queira calcular o momento resultante aqui com relação ao polo B que essa força exerce. Bem, na realidade, momento é definido como relação a um polo, ele é definido como o vetor distância, produto vetorial força. Então, aí, o produto, aqui o vetor distância, vocês podem relacionar com suas componentes x, y, z, num sistema de referência, né? A gente pode estabelecer aqui, ó, falar que aqui, ó, é um sistema x, y, e com seus vetores unitários i, j, k, né? Respectivamente, x, y, z. Então, o seu vetor distância é dado pela distância entre a coordenada do x da aplicação da força menos de uma referência, que seria o polo, na direção i. E aqui, ó, a mesma coisa para y, a mesma coisa para z. Então, você consegue escrever, era como se eu tivesse que escrever essa distância r em relação, por exemplo, ao polo, aqui, ó, a esse polo aqui. Então, se eu quiser escrever o vetor distância com relação a esse polo, eu tenho esse vetor. E as forças eu tenho, eu posso representá-las em x, y, z, através desse vetor. E aí, fazendo o produto vetorial entre essa distância e essa força, basta aplicar a fórmula de produto vetorial, a gente chega a essa, ó, é distância, vezes vetor distância, vezes força, ok? E a gente chega manipulando, a gente consegue organizar o momento resultante através das suas componentes em mx, my, mz. mx, my, mz seriam os vetores momento atuando em torno dos eixos respectivos x, y, z. E aí, as expressões geradas por isso são essa daqui, ó. Então, o momento na direção x, ele é formado por componentes na direção y e na direção z, multiplicado por fatores de força na direção z e na direção y. Então, sempre é assim, se você quer calcular o momento na direção x, você precisa de força em y e precisa de força em z, e respectivas distâncias nessas duas coordenadas. Essa aqui é a definição de momento. Assim, se nós, nesse nosso problema, nós representarmos as distâncias com relação ao ponto B, que é o nosso polo, aqui estaria a representação vetorial de R. No caso, no plano, a gente não tem o K, né, o fator K. E aqui estaria a nossa representação de força, também vetorialmente, só as componentes x, só a componente y, ok? Então, realizando essas operações de produto vetorial, a gente acaba chegando que o momento que acontece em relação ao polo B, ele resulta, usando as propriedades vetoriais, né, resulta em menos 200,2,6 Nm na direção K. Ou seja, claramente, aqui ó, força em x e em y, com distâncias em x e em y, resulta num vetor momento na direção K, ou na direção Z. E aí, o seu sentido é dado pelo sinal aqui, ó. Pensando no sistema destorço, né, então seria, o positivo seria anti-horário, né, porque você sempre está imaginando, né, assim ó, sempre você está imaginando x e y, z. Então, o positivo Z seria no sentido anti-horário, porque você estaria de x para y para dar o z, né, a regra da mão direita. Como deu negativo, então o momento na direção Z, ele é o contrário, ele não é no sentido anti-horário, ele é no sentido horário, representado aqui dessa forma. Então, na realidade, esse momento, ele é um vetor saindo do quadro, né, entrando no quadro, no caso, né, estaria entrando no quadro, seria um vetor apontando, ó, para esse, para lá, ó, seria um vetor assim, ó, esse vetor MB seria o vetor apontando o quadro, entrando no quadro. E aqui estaria o seu valor numérico e a direção em sentido indicado. É muito importante vocês terem noção de cálculo de momento em problemas, principalmente planos, momento gerado por forças, ok? Porque isso na parte de estática vai ser bastante empregado. E aqui a gente fez uma aplicação via produto vetorial, mas vocês também já devem ter feito uma aplicação não usando produto vetorial, e simplesmente usando distâncias e forças perpendiculares no plano, ok? Ok, então a aula de hoje foi mais para apresentar para vocês as grandezas vetoriais, ok? Suas operações mais importantes, soma, subtração, produto por escalar, ou produto escalar entre vetores, produto vetorial, divergente, rotacional, para lembrar vocês que essas operações matemáticas são importantes e vão ser usadas aqui no curso. Então procurem estudar isso, fazer alguns exercícios para relembarem esses conceitos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho